Início Futebol e Liga Bem Fica Fegissa tatuou leão e águia no peito e explica por que médio sérvio explicou o significado da tatuagem que fez no peito. Fegissa mostrou recentemente a impressionante imagem que tatuou no peito, onde surgem para além de várias frases, uma águia e um leão. Em declarações ao site do Bem Fica, o médio sérvio explicou o significado da tatuagem que deu que falar nas redes sociais, comecei pelo lado esquerdo com uma águia. Acho que não preciso de explicar, mas a águia do clube em que jogo e que para mim é algo especial. No lado direito fiz um leão porque nasci em agosto, sou do signo de leão, tenho algumas palavras que também são muito importantes para mim. Ganhei 10 vezes e coloquei também as estrelas. Mas claro que tenho espaço para mais, explicou o médio, o jogador do Bem Fica revelou também uma futura tatuagem com um significado especial. Um dia, vou tatuar o meu filho no meu corpo. Ser pai é especial, confessou. Tchau, tchau.